Olá, Júlio! Bom dia! Ô, Júlio! Chegou, né? Chegou, Júlio! Bom dia pra você! Uma excelente manhã, mês novo que se inicia, boas energias, para que este mês seja tão bom quanto foi o mês de junho, não é? A gente deseja aí uma semana iluminada pra todos vocês, os festejos acabaram, mas a animação, ó, a gente deve permanecer com ela durante todo o mês, tá bom? Então agora, que tal conferir as novidades? O que a gente preparou pra essa segunda? Dá uma olhada! No programa desta segunda-feira, você vai acompanhar uma dica bem especial e tem o resultado do concurso de receitas juninas Coringa do Você em Dia! E ao vivo você fica por dentro das últimas informações do fim de semana. Fique com a gente, você em dia está no ar naquele jeito especial, com carinho, pra você! Olha, a gente vai começar o programa com uma linda reflexão. Eu tenho certeza que vai te ajudar muito aí no seu dia a dia, não é? Procure dar exemplos, exemplos de paciência, de desprendimento, servindo a todos com bondade e dedicação. A verdadeira vida é a vida do amor, é a vida do serviço. Derrame o seu amor sobre todas as crianças. Derrame o seu amor sobre todas as coisas, sobre todas as pessoas, desde a terra plantinha até as constelações que gravitam. Mas, ó, sobretudo, seja paciente, seja desprendido com as criaturas humanas e que vivem a seu lado, como seus companheiros de jornada. Seja alegre, ó, procure colocar o melhor sorriso que você tem. Às vezes não é fácil, não é? Às vezes no dia a dia a gente fica procurando um motivo pra sorrir. Sorrir é sem motivo. É! Sabe por quê? Porque a energia positiva atrai a positividade de todos os lados. Então, pratique o bem, o máximo que você puder, nos dias em que permanecer na face da terra. Espalhe em torno de si muito conforto, esmolas de conforto, esmolas de carinho. Distribua, distribua. Dê aí muito sorriso, felicidade. Responda sempre com otimismo, com alegria. Então, faça tudo o que você puder, com amor, com carinho. E imprime em cada um aí que você puder passar, cada um que passar na sua vida, toda a bondade que existe aí no fundo do seu coração. E é com essa mensagem que a gente começa segunda-feira. A gente deseja aí tudo de bom pra você que está acordando, pra você que estava tristinho no fim de semana e acorda assim, ó, nada de tristeza aqui com você em dia, tá bom? A gente quer alegria estampada. E é essa alegria que a gente tem todos os dias aqui com ele, o Rogério de Mela, quem eu vou dar um bom dia bem carinhoso. Bom dia, meu amigo! Olá, Jaqueline! Muito bom dia pra você, pra quem está em casa acompanhando o Você em Dia, que tem um monte de coisa bacana, viu? E eu estou ao vivo no Pátio da TV Atalaia, e daqui a pouquinho eu vou falar de um ato solidário que vai acontecer amanhã aqui na nossa capital. Então me aguarda que eu volto com muita coisa boa daqui a pouco, viu? Olha aí, que legal! Ó, eu tenho certeza que você vai gostar bastante. É um convite especial a você. Daqui a pouco a gente vai voltar com esse link, né? Mostrando novidades como sempre. E o programa já está no ar, já começou, e chegou aquele momento bem aguardado, né? Na sexta-feira, nós anunciamos a matéria aí do concurso de receitas coringas do Você em Dia. Em virtude das manifestações que ocorreram, a gente ficou impossibilitado de colocar em virtude do tempo também, né? Que ficou aí, a gente estava passando a informação pra você de casa, enquanto a gente estava aí passando essa informação, aí o tempo estava indo embora também. Aí não deu tempo de mostrar exatamente essa matéria. Então é o seguinte, olha só, você vai conferir a partir de agora quem é que foi a grande vencedora do concurso de receitas juninas Coringa do Você em Dia. E ó, dentre as várias receitas enviadas aqui para a produção do programa, cinco foram escolhidas por profissionais da gastronomia. E daqui a pouquinho eu vou falar quem foi aí, né? Essa grande vencedora, depois da gente mostrar, eu vou falar de como é que foi lá no bastidor, tá bom? Depois disso, três foram selecionadas para essa reta final aí. E aí, depois dessas três, nós estivemos com elas no Shopping Rio Mar, junto aí com convidados especiais, não é? Com aí os nossos telespectadores que puderam conferir e saborear de perto aí as receitas. E agora você vai saber quem levou a melhor. Ó, quem ficou na final? A Cileide de Almeida, que fez uma torta de carne moída. A Maria Rosângela preparou um bolo de tapioca com leite condensado. E a Tamire Santos, que preparou um queijadão. Bom, ó, eu e o Rogério de Mello estivemos lá nesta final. E você vai conferir agora. Enquanto isso, ó, eu estou aguardando você também nas redes sociais. Manda o seu recado, viu? TV Atalaia. Olá, gente! Muito bom dia! Ó, hoje chegou, né, a final do concurso, né, de sucesso, né? O concurso de receitas Coringa, com a parceria do Você em Dia e TV Atalaia. E eu estou aqui com a representante dos produtos Coringa, a querida Quilma, que veio acompanhar tudo de pertinho. Fala uma coisa, é uma parceria de sucesso, né, Quilma? Então, pra mim é um prazer estar aqui mais um ano junto com a TV Atalaia, né, participando da final do concurso de culinária. Esse ano a gente resolveu abraçar muitos projetos, a maioria dos projetos da TV, né, que a gente começou o ano aí com o circuito de corridas, teve aí o Feste do Verão, agora o concurso de culinária, o Forró Bodó, que a gente também apoiou, e depois ainda tem o Natal Coringa, que a gente também vai estar aí junto com vocês. Então, gente, ó, todo mundo sabe, né, nós recebemos milhares de receitas através do Você em Dia, né, que é conduzido pela nossa âncora linda, maravilhosa, Jaqueline Cruz, né, ela que divulgou, que participou, e é claro que ela não está só em foto, não, hoje, ela está aqui com a gente! Bom dia, Jaque! Bom dia, Rogério! Que emoção! A grande final, quem será que vai levar em primeiro lugar todas as receitas deliciosas? Bom, gente, eu vou fazer o seguinte, vou entrar num acordo aqui com a Jaque, eu vou passar o microfone pra você, Jaqueline, você conduzir essa final, viu? E eu fico aqui na expectativa de experimentar um pouquinho de cada receita, pode ser? Pode! É o seguinte, por aqui, muita expectativa, só entrar aqui, só participar, já foi bom demais! Estou me sentindo muito feliz, né, de estar aqui na final, concorrendo aos prêmios, e pretendo ganhar em primeiro lugar, né? E agora, a decisão é aqui! Hoje que vou saber a decisão, qual é a minha colocação! A final está pegando, a gente está aqui decidindo quem é que vai levar, as três receitas regionais, muito boas, estamos aí decidindo no detalhe, quem é que vai levar! Foi muito bem as escolhas, e difícil, mas acredito que a vencedora vai ficar radiante, viu? Porque a disputa foi pau a pau! Então, é um momento muito difícil pra a jurada, né, que vai julgar aí as três receitas, porque estão tudo maravilhosas! E boa sorte as meninas, foi um prazer participar desse concurso Coringa, maravilhoso! A Quilma, por favor, Quilma, venha aqui pro seu lugar, quero mandar um tchau aqui, mas eu já abracei essas meninas maravilhosas do meu fã-clube! Chegou a hora, vamos provar essas receitas? Eu sou um cavalheiro, posso servir as damas? Você vai só servir pra gente, né? Porque você vai comer no final, né? É, sim, eu sou um rapaz educado, né? E agora? E agora? Vai lá, Quilma! Provando o bolo de tapioca! Quem será que vai levar o primeiro lugar, hein? Olha! Agora a gente vem aqui pro queijadão da Tamiris! Ó, o mesmo ingrediente, uma receita completamente diferente! Quilma vai provar a última receita, que é a torta de carne! Ah, então é com água na boca, Quilma, comendo tudo aqui, você quer se era a minha parte? Eu vou pedir licença, que agora eu vou lá pra frente, porque a expectativa só faz aumentar! Sucesso! Essa é a palavra para definir a promoção de receitas Coringa com a parceria do Você em Dia e a TV Atalaia! E as três finalistas estão aqui! E o resultado sai hoje! A representante dos produtos Coringa ficou em dúvida! E aí ela se juntou à nossa equipe! Iuri, o nosso nutricionista convidado! A chefe do Gastronomia em Dia, Priscila! E a estudante de Gastronomia, a Laudívia! Ah, eles ficaram conversando, conversando, tirando todas as dúvidas! O que será que eles resolveram, hein? Então, agora, quem vai levar o terceiro lugar? Então, o terceiro lugar foi o bolo de tapioca! O bolo de tapioca, Maria Rosângela! Olha aqui! Quem será que vai levar o primeiro lugar? Ó, é com ela, viu, Quilma? Quero saber não! Agora é você! Essa parte mais difícil é com você agora! É, provei, né, os dois, os três pratos e levando em consideração, é... Pera aí, Quilma! Vem pra cá, pra frente agora! Vai, ó! Ó, vem, vem! Vai lá! Agora sim! Então, eu me reuni, né, como eu falei anteriormente, com os chefes e a gente levou em consideração vários pontos. É, aí eu vou ter que falar o prato. Vai! Né, eu vou ter que falar quem foi o vencedor. A gente entrou num consenso que o queijadão seria o primeiro lugar e a torta de carne seria o primeiro lugar. Queijadão! Olha aí, Tamiris! Ó! Queijadão da Tamiris! Que queijadão famoso é esse, Tamiris! Quilma, só a Coringa mesmo pra proporcionar isso, não é? É, todo mundo tá de parabéns, né? Agradeço a participação do público que participou pela internet, participou também mandando e-mail, WhatsApp e espero que continuem consumindo, continuem com o produto Coringa na mesa. Música 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 Olha aí, aplausos! Parabéns! Parabéns! Parabéns pras, né, finalistas, parabéns pras iniciantes, né, porque todo o começo foi aí bem especial, a gente teve tanta dificuldade na hora de escolher, porque era uma receita, assim, mais, né, bonita do que a outra, na verdade, a gente via por fotos, a gente não provava, mas aí, as participantes colocavam os ingredientes e já chamavam a atenção. Essas cinco finalistas, elas mereciam, realmente, essas cinco semifinalistas, as três finalistas, então, é que mereciam mesmo cada receita mais saborosa com a outra. Então, eu quero agradecer mais uma vez a todos que participaram, aos convidados especiais que nós tivemos lá, a Valdívia e também a Chefe Pri, a Priscila Costa, ao Iuro Henrique, nutricionista e a quem, gente, a gente não pode deixar de agradecer e é aquele agradecimento bem especial à Coringa, né, Coringa que é uma empresa consolidada, com produtos maravilhosos e que mais uma vez esteve conosco nesse concurso de receitas juninas do Você em Dia. em 2018, com fé em Deus, tem muito mais, não é? Então, ó, agora pra você de casa, vou dar uma dica, um recadinho, vou mudar de assunto, vou dar uma dica porque eu tenho certeza que você gosta daquelas dicas especiais que a gente prepara, não é? Então, vamos falar das lojas Imperador pra começar super bem? Maior surtimento e os menores preços como jogo de cama casal 3 peças, 100% algodão confort R$ 22,90, Travesseiro NASA Alemande R$ 27,90, Tapete fina arte 1 por 1,50 de R$ 141,90 por apenas R$ 105,90, Tapete prime 1 por 1,40 de R$ 110,60 sabe quanto? R$ 84,90, Plástico flanelado térmico R$ 5,90 o metro Lojas Imperador as mais barateiras do Nordeste o endereço aí pra você que está acompanhando é Rua José do Prado Franco fica super fácil 473 Centro de Aracaju tem uma passadinha por lá eu recomendo e recomendo você aproveitar também que vai estar no centro passar na Quality Couros quer saber por quê? Dá uma olhada atenção mulherada na Quality Couros é assim ofertas imperdíveis olha só essa mochila R$ 28 e essa bolsa maravilhosa compra grande e leva pequena por R$ 75 é só escolher o modelo que mais lhe agrada e sabe aquela carteira que você tanto precisa? ó ela é indispensável não é? somente R$ 30 vem correndo Rogério agora fala aí para os homens tem sim Jaqueline esse lindo kit com carteira cinto e chaveiro por apenas R$ 90 e olha que é de couro original viu? e você que vai viajar não perde tempo e vem aqui garantir a sua mala essa de rodeirinha custa apenas R$ 150 e a mala de mão super sofisticada por apenas R$ 60 vem para a Rua Giru número 87 a Quality Couros está esperando por você olha aí gente tá vendo que dica bem especial agora eu estou aqui conferindo de pertinho os nossos internautas a Narinha Santos que está mandando bom dia Jaque Elaine Darlene bom dia estou aqui em Porto Alegre sou sergipana Elaine muito obrigada viu? beijos carinhosos para você Nalva Ribeiro Anaísa Santos Vinícius Andrade a Daniela Mello Romeu de Oliveira Hilton está em Recife Hilton olha só está vendo que a gente está circulando o Brasil inteiro quero agradecer a todos vocês pelo carinho pela audiência viu? nós vamos ter que dar uma pausa mas é super rápida a gente vai para o intervalo é o tempo de você tomar sua água não esqueça importante aquela hidratação viu? enquanto isso também você pode mandar o seu recadinho daqui a pouco eu volto para os recados das redes sociais tá bom? fique ligado o programa promete é segunda-feira a gente começa a semana aí com a ditação para você não saia daí que a gente volta já já até a próxima Tchau.